Amém. 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 Ave Maria, sultana de luz, Nossa Mãe bendita e Mãe de Jesus, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ave Maria, sultana de luz, Nossa Mãe bendita e Mãe bendita e Mãe bendita e Mãe bendita e Mãe bendita. Amém. 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 A nossa senhora é a senhora. Boa noite! 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 O DREI, IN MEINE NAMEN VERDAMEN SIN O DREI, IN MEINE NAMEN VERDAMEN SIN O DREI, IN MEINE NAMEN VERDAMEN SIN